Amigos e parentes da dupla Bruno e Marrone compareceram ao velório do pai do Bruno. Deus de Edites, Félix de Miranda, de 88 anos, vivia acamado há cerca de 10 anos quando sofreu um AVC. O cantor Bruno esteve presente no velório, junto à esposa Mariane e os filhos Enzo, Vinícius e Maria Eduarda. Para ele, o pai descansou de uma longa batalha pela vida. 10 anos de cama, 10 anos de sofrimento, acho que é uma libertação que ele teve. A gente sente muito, mas fica feliz saber que ele está num lugar melhor agora. Foi com um vídeo no qual aparece a beira de uma cama cantando para o pai. A música Estrela de Ouro, de Tião Carreiro e Pardinho, que ele se despediu do pai. Na legenda, ele diz, imagine que você está à beira-mar e vê um navio partindo. Você fica olhando enquanto ele vai se afastando cada vez mais longe, até que finalmente aparece apenas um ponto no horizonte. E como você escreveu, o navio se foi, né? Você viu que texto lindo? Nossa, eu achei maravilhoso, por isso que eu quis colocar também, para as pessoas terem um pouco dessa noção do que é a vida e o final, e a visão do outro lado, para quem fica. Seu Deus Edites foi dono de cinco farmácias aqui na capital. E foi em uma delas que o Bruno começou a cantar e a tocar violão enquanto atendia clientes. Ele morreu em casa, aqui em Goiânia, e a causa da morte foi senilidade, que é quando a pessoa envelhece devido a problemas de saúde e também hipertensão arterial. Ele deixa a esposa, cinco filhos, onze netos e bisnetos. O cantor Bruno diz que, apesar de perder o pai, está confortado com a partida. Eu fiz minha parte como filho, dei toda a estrutura material, emocional, fiz o que pude, a família sempre fez o que pude. O parceiro de dupla, Marrone, também prestou uma última homenagem ao homem que considerava como um segundo pai. Eu e o Bruno temos quase 37 anos de carreira e eu tenho uma consideração muito grande pelo seu Deus d'Erit, né? E eu estava falando para a minha irmã que a vida passa tão depressa e eu tive um convívio bem bacana, que eu sou Deus d'Erit, era uma pessoa que eu gostava muito, muito mesmo, mas que Deus possa receber lá de braços abertos, né? Seu Desedites foi enterrado às onze horas da manhã desta quarta-feira no cemitério Memorial Park, na Geo 020. Para quem conheceu, ele vai deixar saudades. Ele cumpriu com a missão dele, bem cumprida, e acho que ele descansou, né? Estava precisando descansar. E as vontades de Deus a gente tem que respeitar.